Olá, está começando agora mais um AgroRecord. É um prazer ter a sua companhia. Eu começo te dando uma notícia muito boa. A partir de hoje, o AgroRecord terá uma hora de exibição e a gente vai poder ficar mais tempo juntos aqui na Record TV Goiás. Gente, as novas exigências para a produção de leite completaram um mês e enquanto novas medidas preocupam muitos produtores, elas também são vistas por outros com bons olhos, já que os padrões exigidos aumentam a qualidade do leite. Quem mostra pra gente é o Douglas Branquinho. Nesta fazenda em Silvânia, a 85 km de Goiânia, a produção de leite é grande. São cerca de 20.500 litros em 640 animais ordenhados 3 vezes por dia. Cada ordenha leva 4 horas e meia. 20 vacas de cada lado, 40 de cada vez. Há 3 anos ele começou a investir nesse modelo moderno de boas práticas. Nós vimos a necessidade de profissionalizar, melhorar conforto com os animais. Então nós partimos para o modelo que está aqui hoje, que é o sistema Freestyle. Por causa de todo esse investimento, as novas normas não mudam nada por aqui. O pessoal devidamente equipado vai fazendo a ordenha. Cheguei às 3 e meia, aí a gente começa a ordenhar. Faz o teste, depois passa o produto e limpa e vai colocando a ordenha. As normas ficam mais exigentes. A intenção é melhorar cada vez mais a qualidade do leite brasileiro. O produtor que não se atentar para isso vai acabar ganhando bem menos ou até mesmo ficar fora do mercado. Entre as mudanças, o rigor ficou maior com a contagem bacteriana, a conservação e a temperatura do leite. Aqui no tanque agora o leite está a 6,5 graus Celsius. Até a ida para o caminhão ele vai chegar a mais ou menos 3 graus Celsius. Então olha só, atenção produtor. Antes o leite na chegada, a indústria era permitido a no máximo 10 graus Celsius. Agora não, baixou para 7. Somente em casos excepcionais de estradas ruins ou desastres naturais vai ser permitido que se chegue a no máximo 9 graus. Esse é um leite padrão mundial. Hoje nós estamos entre os padrões dos melhores leites do mundo com essa qualidade. Vou falar mais baixo aqui agora porque senão elas se assustam e se levantam. Aqui elas estão deitadas aqui, descansando. A cama é de areia. É um sistema diferente que preza pela qualidade do bem-estar animal. É uma cama mais macia, tem uma temperatura melhor, enfim, gera mais conforto para as vacas. Aqui tem também o sistema ali de ventilação. Agora não está ligado porque o sistema é automático. Assim que a temperatura fica um pouco maior, né, ele liga automaticamente. Ligando lá tem o vento e tem também aqui, ó, um local onde sai a água aqui para deixar mais úmido, deixar o clima melhor. E aí o trabalho que elas têm aqui é comer a silagem, tem um cheiro muito bom, que é altamente nutritivo. Então esse é o trabalho dessas garotas aqui. Ficar ali tranquila, não estressar, comer bem, né, aqui a silagem para produzir cada vez mais leite e leite de boa qualidade. Na cooperativa da cidade, são cerca de 170 cooperados produtores de leite. A missão agora é ajudar o pequeno produtor a se adequar. A gente tem equipe no campo que visita os produtores e orienta eles o que é que eles têm que fazer para estar melhorando a qualidade do seu leite. Não é tão simples fazer tudo o que se pede. Para você estar melhorando a qualidade, você tem que estar fazendo investimento em estrutura, em equipamento e nem sempre o produtor, ele tem condição financeira para estar fazendo esse investimento. Qualquer coisa que você for produzir, você tem que estar em condições de fazer um produto bom, né. Então hoje você tem uma diferença que é do produtor de leite e do tirador de leite. O produtor de leite é aquele profissional que adequa as condições, que tem toda a condição de produzir um alimento de qualidade. O tirador de leite é aquele que eventualmente ele produz um leite barato. Acaba que quem ganha muito mais com todas essas exigências é o consumidor final que pode receber um leite de muito mais qualidade em casa, né. Agora a gente vai aqui para a nossa tela ver a nossa cotação semanal. O milho, preço médio, saca de 60 quilos em cristalina, sendo comercializado a R$ 29,12. Esse é o preço médio semanal. Em mineiros, em R$ 28. O preço médio semanal também, a variação da semana foi negativa em 2,71%. Tem mais preço para você acompanhar da soja balcão, preço médio da saca de 60 quilos, em Acreúna R$ 70,00 e em Chapadão do Céu R$ 68,75, é o preço médio semanal também. A variação da semana é negativa em 2,89%. Gente, nós estamos no período de seca e por isso existe uma preocupação por conta dos incêndios que acabam atingindo as propriedades rurais. Em alguns casos, as chamas comprometem toda a produção e foi justamente isso que aconteceu numa fazenda na região sudoeste do estado. O prejuízo por lá foi de 3 milhões de reais. Por isso, muitos produtores têm buscado formas de evitar os incêndios. Por aqui as máquinas estão trabalhando a todo vapor e a qualquer momento um chamado de emergência como esse pode ser emitido. Duarte, nós escutamos aí, Duarte. Nós escutamos. Olha, o trator está pegando fogo aqui, rapaz. É questão de segundos para este trator com armazenamento de água entrar em ação. O trator reserva usado nesta simulação está na fazenda do seu José Brucelli desde 2017. Isso depois que o produtor rural perdeu 500 hectares por conta de um incêndio, que começou em pequenas proporções e logo se alastrou. O prejuízo foi de 3 milhões de reais. Quando queima a área apalhada, o prejuízo é enorme. O primeiro é o prejuízo ambiental. Você fica nu. Acaba com a cobertura do solo. Além do trator que armazena alguns litros de água este ano para fortalecer ainda mais a plantação de milho e evitar que em casos de incêndios o fogo se alastre facilmente, até uma adubação diferente foi providenciada para o solo. Já aqui com o plantio direto, que é uma ferramenta excepcional, nós criamos aqui no sul do oeste goiano e em toda a região do Brasil que a gente faz plantio direto, criamos um barril de pólvora, que é uma camada de matéria orgânica em cima do solo. Aqui só no sul do oeste goiano, um milhão de hectares em áreas contínuas. Uma parceria entre o sindicato rural e uma empresa aérea também foi firmada. Tudo para evitar perdas aos produtores. Agora dentro desse projeto Brigada Aérea, lá na base de Montevidil, uma empresa vai dispor de três aviões, dois pilotos e uma equipe de solo para quando o produtor tem um incêndio descontrolado, ele aciona e os aviões durante 15 minutos estão já voando em cima e ajudando a pagar. Não resolve o problema, mas é mais uma ferramenta que a gente tem na mão para combater esses incêndios. Além de todas estas alternativas, um outro método utilizado pelos produtores rurais é o plantio da braquiara. Essa plantinha verde aqui, plantada em meio ao milho, que ajuda também no combate aos incêndios. Também ajuda no combate aos incêndios porque ela está no verde, o facho verde, ela ajuda o incêndio a vir mais devagar, não vir aquele incêndio tão abrupto. Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo, o prejuízo depois de um incêndio pode ser ainda maior. Isso por conta da área, que fica praticamente toda degradada. A perca é grande, ele perde a camada protetora, a palhada é como a pele da gente. Se ele perder a palhada, ele perde a pele. Ele vai perder toda a vida biológica, vai transformar tudo em cinzas, essas cinzas vão embora com o vento, vai levar os nutrientes embora e ele vai ter uma menor portividade, podendo produzir até 7 a 10 sacos de soja, amêndoas por hectare. O que preocupa é que a maioria dos casos de incêndios são decorrentes de práticas criminosas. Para o seu Bruxelles, o que vale antes de pensar em punição é a conscientização. Mais de 80% dos incêndios na região sudoeste são incêndios que poderiam ser evitados. São incêndios que o produtor resolveu pôr fogo no lixo dele, na porta da sua casa, ou queimar. Então, agora, de 1º de julho até 30 de setembro, não é aconselhável fazer pequenas queimadas em qualquer área. E apesar de todas as preocupações, as expectativas para a colheita da safrinha, que na região sudoeste, são as melhores. Foi um ano excepcional, um ano que choveu bem e um ano que a chuva foi constante até o final. Então, não vai ter... a colheita vai ser igual aos outros anos, mas no final, ela não vai ter um desponte que tenha os outros anos que falta a chuva. Esse ano não faltou chuva no final da safrinha. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, começou mais uma temporada do Festival de Receitas do Campo do Senar Goiás. É uma oportunidade de resgatar e divulgar a identidade da família rural através da culinária típica. Quem participar pode ter a receita publicada no livro Receitas com Histórias do Campo. Mais uma vez aqui com a gente, a Andréa Peixoto. Ela é coordenadora de ações e projetos do Senar Goiás e ela vem falar pra gente desse projeto. Obrigada por ter vindo. A gente quer saber aonde que vai acontecer esse festival e como que ele é. Olá, Juliana. Pois é, o Festival de Receitas do Campo vai acontecer em 14 cidades goianas. Como que é o festival? O festival, na verdade, é um concurso, né, pra receber as receitas típicas da culinária rural. Então, quem tem uma receita que traz aí cultura, que traz história, que traz o sabor da família rural, está convidada pra participar do Festival de Receitas do Campo. Quando a gente fala dessas receitas, a gente tá falando do docinho de queijo? Do queijinho de trança? Do que a gente tá falando? Exatamente. Nós estamos falando do docinho de queijo, do pão de queijo, da carne de lata, da ambrosia. Essas receitas que representam muito bem a gastronomia rural. Receitas cheias de história, né? Quem é que pode participar e se inscrever? Qualquer pessoa, Juliana, que tenha, né, alguma ligação com o meio rural. Qualquer membro da família rural e que tenha uma receita com essas características que nós estamos falando. Que tenha história, que tenha sabor, que tenha, assim, elementos típicos da fazenda. Tais como o queijo, goiaba, o piqui, a carne suína, o leite. Receitas que tragam esses elementos, né, como ingredientes na sua composição. Certo. O Senar Goiás acaba contribuindo com a preservação da cultura gastronômica da família rural, né? Exatamente, Juliana. E o Senar Goiás, através de alguns treinamentos, né, dentro da área de alimentação e nutrição, ele propõe o resgate das técnicas e receitas que traduzem, que remetem àquilo que a gente aprende com a avó, aprendeu com a bisavó, com a mãe, as técnicas artesanais e meios de produção. E dentro desses treinamentos, eu destaco a cozinha rural, que foi o treinamento que originou o Festival de Receitas do Campo. Destaco também processamento artesanal da mandioca, da farinha. Nesses dois treinamentos, nós produzimos especialmente uma farinha que utiliza as técnicas artesanais mesmo de produção. E qualquer pessoa que queira participar desses treinamentos, basta dirigir ao sindicato local da sua cidade ou fazer contato através desse número que está aparecendo na tela, que vai ter oportunidade de vivenciar um pouco da cultura gastronômica da família rural. Ai, eu quero acompanhar, gente. Eu quero acompanhar dessa vez. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu, em nome do Senar Goiás, que agradeço a oportunidade. Pois é, esse foi o nosso Senar Goiás do Campo à Cidade de hoje. No próximo bloco, eu vou mostrar para vocês um produtor rural de Hidrolândia que investiu no cultivo de cítricos. Eu volto já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Nossa programação é feita com muito cuidado e muito carinho para você. É hora de saber tudo o que vai rolar hoje na tela da Record TV. Isso! Galera, é domingo, domingo, minha gente. Diz de aproveitar o melhor que a Record TV preparou para você, para a sua família, para os amigos. Vamos ficar ligados? Aqui na tela da nossa Record TV Goiás. Seguinte, você está acompanhada da Juliana Pertini com as notícias do Campo no AgroRecord, certo? Sim, depois dela não desliga, sabe por quê? Porque olha só o que a gente espera na nossa tela daqui a pouco. Seguinte, a partir das 11 horas, Geraldo Luiz, o nosso contador de histórias, traz o Domingo Show ao vivo, reportagens inéditas, histórias que sempre te emocionam. Confere aí. Uma imagem que chocou o mundo. Dez anos depois, como está o bebê fumante? Nossa equipe viajou até a Indonésia para descobrir. Confira a atual realidade do garoto em uma entrevista emocionante. Este domingo, mais cedo, 11 da manhã, ao vivo, Domingo Show. Galera, e aí, Deus do céu? Como diria Tionzinho Acatoco, após o Domingo Show, o Rodrigo Faro chega animando o seu domingo com a Hora do Faro. É sempre diversão garantida, alegria para toda a família. Confere aí. A incrível história de Silvia Araújo. Como é que foi a tua infância no sertão do Ceará, Silvia? Humilde, porém muito boa. Humilde na varanda. O que você trouxe do Ceará para cá? Minha mala era um saco, cadeada era um nó. Ela conquistou tudo o que ela tem hoje. Neste domingo, 3h45 da tarde, Hora do Faro. Galerinha, logo após a Hora do Faro, tem a sua revista eletrônica preferida. Sim, o Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para quem? Para você. Você vai conhecer histórias de pessoas que se dizem enganadas pelo golpe do consórcio. Crianças em perigo. O Rio de Janeiro tem quase 1.500 tiroteios perto de escola só neste ano. Tirar foto de famoso sem avisar é violar a privacidade, Edu? Será? No Domingo Espetacular, logo após o Hora do Faro. É isso aí, galera. Juntos e xalonau. É domingo. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Obrigada, Michel. No próximo programa, vou esperar o tchãozinho para contar a nossa programação, viu? Gente, agora vamos falar de um assunto extremamente importante. O Ministério da Agricultura aprovou o registro de 42 agrotóxicos, totalizando 211 só neste ano. Segundo o governo federal, os pesticidas aguardavam liberação há mais ou menos quatro anos. Um dos produtos aprovados é novo e nunca tinha sido usado antes. É o rinxor, a base de flopirauxifem benzil. Os outros são chamados de genéricos de substâncias e produtos já disponíveis no mercado. O Ministério defende que a aprovação dos genéricos tem o objetivo de baratear o preço dos defensivos usados no país. Enquanto isso, ambientalistas e profissionais da saúde defendem que a liberação de mais produtos, ainda que cópias de outros já existentes, pode aumentar os riscos para a população. Agora vou mostrar para você um produtor rural de Hidrolândia, o seu Ailton, que apostou no cultivo de cítricos. A laranja cristal é um dos tipos plantados por lá. Eu fui conferir de perto, fiquei encantado com a produção dele e vou te mostrar agora. Nós estamos praticamente num laboratório a céu aberto. Na minha mão tem laranja cristal ou champanhe, se quiser dar mais charme para o nome da laranja, limão siciliano e também laranja baiana. Quem inventou toda essa história, quem quis inovar e descobrir o que mais que Goiás pode produzir, porque o nosso Goiás, como a gente fala, tem um solo muito rico. Foi esse descendente de italiano, o seu Ailton, aqui na região de Hidrolândia. Vou entregar para o senhor, porque é obra do senhor, essa coisa de querer plantar, de querer lidar com a terra, mas não é de forma comum, né, seu Ailton? Não. O que acontece? Minha aspiração desde, sei lá, desde criança, era de ser realmente produtor. A gente consome muita fruta em casa. Se a gente conseguir realmente produzir, melhor ainda, né? Como a propriedade é relativamente pequena, eu tento ter uma diversidade. Esses cítricos são basicamente para consumo próprio. Para fazer os experimentos. Para fazer os experimentos. Lógico, se a gente perceber que alguma coisa tem potencial comercial, vai embora. E temos sido realmente bastante felizes com o que nós plantamos. O que o senhor percebeu aqui, tendo tantas variedades juntas? Igual, a gente está mostrando aqui os cítricos, né? De limão, o senhor me mostrou aqui umas três ou quatro. De laranja, mais um punhado. Já perdeu as contas de quantas frutas ele tem aqui, quantas variedades tem. E tudo diferente, viu, gente? O que o senhor percebeu na hora do cultivo, na hora do manejo mesmo? Como é gostoso eu ter isso daqui. É isso que o senhor percebeu principalmente. Isso realmente foi super gratificante. Qual que é o diferencial? O limão siciliano a gente sabe que ele é mais suave, né? Sim, mais suave, né? Esse daqui efetivamente é o que o pessoal considera como limão. Ele está meio verde ainda, viu, gente? Está madurando ainda. É um limão mais suave. Vamos falar da Cristal. O que ela tem de diferente? A Cristal é uma laranja híbrida. É misturado uma laranja com uma poncã, por exemplo, por assim dizer. Ela não tem acidez. O sabor é diferente. O sabor é totalmente diferente. Ela já está pronta? Está pronta. Já está madura? Já está madura. Mesmo com a casca verde? Mesmo com a casca verde. Nós vamos experimentar. E a baiana? A baiana. A baiana, o diferencial dela é o umbigo. Esse biquinho, né? Exato, é o umbigo que ela forma. Então, ela tem realmente um umbigo dentro dela. Sabor. A baiana é boa. É? É. Eu sou apaixonado por ela. Eu estou achando, seu Ailton, que o senhor não tem isso aqui. Não é à toa. Eu acho que tem uma paixão muito grande isso que tem, viu? É, é uma paixão muito grande. E aí, mas ele é amoroso, gente, com essas plantações dele. Vocês lembram do seu Ailton? Foi ele que trouxe para a gente a pimenta do Reino Verde aqui também para mostrar a plantação dele. Obrigada, seu Ailton. Um abraço, viu? Gente, tem curso do Senar Goiás lá em Brasabrantes. Vamos ver as oportunidades. Quem faz curso, quem se profissionaliza, tem mais espaço no mercado de trabalho, né? Curso do Senar em Brasabrantes é de Minhocultura. No dia 4 até o dia 5, as inscrições estão abertas. Tem mais informações na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Tem mais curso também para essa semana. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem na nossa agenda. É bom ficar ligado aqui no Agro para você acompanhar. Não é curso, mas é festa para a gente, ó. Expo Campo 2019 de Campo Alegre. Vai do dia 1º até dia 7 de julho. Aproveitar as férias aí para curtir shows sertanejos. Vai ser lá no pavilhão de exposições. E tem mais informações na Prefeitura de Campo Alegre. Inclusive, um dos shows da Expo Campo 2019 é dos meus amigos Fernando e Sorocaba. Epa! Gente, no próximo bloco tem uma reportagem sobre o gado guzerá conhecido pela rusticidade. A raça é boa tanto para a produção de carne quanto de leite. Esse zeboino também é muito usado em cruzamentos. Não sai daí que eu te mostro já já. Hoje está no lugar para a sua casa. Já voltamos com o Agro Record. Esse programa que a gente faz com tanto carinho para você. Lembrando que a partir de hoje o Agro Record passa a ter uma hora de duração. É mais tempo para a gente ficar juntos. E olha só essa notícia. O reajuste do valor do frete fez a venda de caminhões disparar aqui em Goiás e em vários outros estados brasileiros. As empresas decidiram investir em frotas próprias em busca de maior autonomia. Quem vai mostrar para a gente é o Carlos Magno. Paulo tem cinco caminhões na fazenda de 3 mil hectares no interior de Goiás. Três deles comprados há menos de um ano. Tudo que a gente usa na fazenda, desde fertilizante, semente, tudo que chega na fazenda, o frete é próprio. O comércio de caminhões no Brasil atingiu 39 mil unidades vendidas nos primeiros cinco meses deste ano. Um aumento de quase 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. A greve dos caminhoneiros, em 2018, explica esse aumento de demanda. Muitas das empresas, muitos produtores rurais, querem deixar de ser dependentes de terceiros. Tem que ter, pelo menos, uma frota para poder escoar sua safra. Depois da greve, o Congresso criou a tabela do frete para atender os caminhoneiros. De lá para cá, quatro reajustes somaram 6,3% de aumento médio no transporte. Toda intervenção na economia, da forma que foi feito o tabelamento, é prejudicial. Não só para o produtor, mas para os consumidores. A questão do frete, em especial, ela trouxe um aumento da inflação dos alimentos. Isso foi claro, logo que você saiu o tabelamento, as culturas que conseguem repassar os preços do seu custo para o consumidor final, registrou esse aumento no preço. A Confederação Nacional da Indústria aponta que o frete rodoviário ficou 12% mais caro depois da tabela. E logo as empresas passaram a investir em frotas próprias e a venda de caminhões disparou. O ano de 2018 fechou com mais de 76 mil veículos vendidos. 47% a mais do que 2017. Paulo não quer voltar a contratar frete, mesmo que o mercado se estabilize. No meu caso, ele está muito bem dimensionado, por causa que pelo tamanho de área, pela quantidade de produto que eu transporto, a quantidade de caminhões que eu tenho. Eu tenho exatamente para mim a necessidade. Vamos falar agora de importações, falar de soja. A importação de soja brasileira pela China recuou 31% em maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a administração geral de alfândegas, a China comprou 6 milhões de toneladas de soja do Brasil no mês passado, contra 9 milhões de toneladas no mesmo mês do ano anterior. A China usa soja principalmente para a produção de ração animal. Só que o país vive um surto de peste africana, que reduziu o rebanho chinês de suínos. Outro motivo para a queda na compra do produto brasileiro é que a China acreditava que a guerra fiscal com os Estados Unidos pudesse chegar ao fim, né? Os chineses deixaram de comprar da América do Sul com a expectativa de comprar a soja dos Estados Unidos. Mas a situação por lá ainda não se resolveu. Mas, gente, enquanto esse surto de peste suína africana comprometeu a venda de soja brasileira para a China, tem um outro lado, viu? É que as importações de carne suína dispararam na China em maio e o mercado brasileiro se beneficiou. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de carne suína para os chineses cresceram 51% em maio, na comparação com o mesmo mês em 2018. O aumento da venda está diretamente ligado a essa crise sanitária que o país asiático está enfrentando. E falando nisso, gente, o Brasil ampliou a vigilância para evitar a entrada da peste suína africana aqui no país. A informação é do Ministério da Agricultura, que diz que estão sendo instalados painéis informativos em aeroportos e portos, tanto em português quanto em inglês e avisos sonoros com alertas. Vamos falar agora do gado guzerá, que é conhecido pela rusticidade e também pela chamada dupla aptidão. E que essa raça é tão boa para a produção de carne quanto para a produção de leite. Um casal de pecuaristas de Trindade substituiu a criação de Nelore por guzerá e só viu vantagem, viu? Guzerá, inclusive, é ótimo para cruzamentos. Quem vai contar para a gente é a repórter Patrícia Piaça. Ele chama a atenção pelos chifres compridos. É um gado imponente e rústico, mas, segundo os criadores, é de fácil manejo. Nem de longe lembra o temperamento do Nelore. O guzerá tem uma película no olho e que, para que ele possa enxergar, ele tem que levantar a cabeça. Quando ele levanta, as pessoas falam, ah, ele vai investir, mas não é pela própria visão que ele tem. Então, e quando ele levanta, ele fica imponente, né, e mostra. O guzerá está no Brasil desde o século XIX. Já foi a raça mais famosa do país, principalmente por ter tanto a carne quanto o leite bem aproveitados. É a maior raça zebuína de dupla aptidão, tá certo? Ela vai bem para o corte e vai bem para o leite. É lógico que existem algumas famílias que a gente usaria mais para a produção de carne e outras mais para a produção leiteira. Na fazenda do Luciano e da mulher dele, Geisa, em Trindade, são cerca de 800 cabeças de gado. Eles decidiram criar o guzerá há 13 anos para vender. Antes, trabalhavam com o Nelore, que já não existe mais no lugar. Começamos, o primeiro lote que nós compramos foram 20 cabeças de gado, de matrizes, né? E com isso nós começamos o nosso plantel. Viemos inseminando, né, colocando touro a campo, multiplicando essa genética. Até que tivesse uma quantidade suficiente para que se começasse a brincar, como dizia minha mãe, copiar moda, né? Então, fazer os cruzamentos. A história do guzerá se confunde em meio à história da humanidade. Há relatos de que eles existam há mais de 6 mil anos na região da Índia, do Paquistão. Lugares desérticos, de clima quente. Por isso, talvez ele tenha se adaptado tão facilmente a terras brasileiras e, principalmente, aqui no Cerrado. Esse grandalhão aí é o Rambo, o principal reprodutor da fazenda. Ele já foi o segundo melhor no ranking nacional. Quem desfila ao lado dele é a Nissan, que ocupa o segundo lugar no ranking nacional. Luciano também trabalha com clones de animais de boa qualidade genética e vende o sêmen de bons reprodutores. E uma característica que chama a atenção no guzerá, olha só, é que dá para distinguir o sexo pela cor da pelagem. Aqui, olha só, a gente tem o macho, a pelagem na parte traseira e também no pescoço costuma ser mais escura, diferente da fêmea. Que tem a pelagem mais clarinha. Um outro ponto importante é que o guzerá é hoje um dos animais responsáveis pela maior parte de mistura de raças do país. Luciano está aqui, vai falar com a gente, né, Luciano, que, inclusive, vocês fazem essa mistura aqui, né, do guzerá com o holandês. Principalmente do guzerá com o holandês aqui. A gente faz o guzolando, que, inclusive, hoje ele é registrado pela própria BCZ, né. Hoje é um dos pontos fortes da fazenda, é a produção do guzolando. Dá carcaça e dá muito leite, né. Qual que é a principal característica, então, dessa junção? É justamente essa, a produtividade é melhor? Não, não só a produtividade. A heterose entre o guzerá e o holandês, tá certo? Vai pegar, na minha opinião, o melhor de cada raça. Vai pegar a rusticidade e a carcaça do guzerá com a produtividade do holandês, tá certo? Então, nós vamos ter vacas pesadas e boas de leite e com menos problemas na questão sanitária. Menos problemas de carrapato, de mastite, né. E uma característica importante do guzerá é que, hoje, ele é um dos principais responsáveis pelo cruzamento de raças de todo o país. Aqui atrás mesmo, a gente tem a mistura do guzerá com o holandês. Um carro-chefe também é a nossa produção de tourinhos, principalmente para criadores de Nelore, para fazer o guzonel, né. Isso, já existem alguns trabalhos que mostram que, apesar de ser zebu, zebu, dá uma heterose muito boa. Geisa é a responsável em administrar o gado e conta que, hoje, trabalham para aumentar o plantel, já que a procura anda maior que a demanda. Eles vendem o guzolando para todo o país. As fêmeas são bem aproveitadas na produção de leite, enquanto os machos vão para o abate. São vendidos pelo casal ainda bezerros. Tudo que se produz tem saída. Não tem mais porque a gente não consegue. Por isso, a gente, hoje, tem que guardar as matrizes para que se tenha condição de fornecer melhor, né, maior número de animais para o mercado. Bonito o gado lá, né. E, depois do intervalo, eu mostro para você que uma família de morrinhos inovou com a produção de polpas de frutas em uma das principais regiões produtoras de leite aqui do estado. Eu fui lá conhecer de perto esse processo e mostro já, já para você. Excelente final de semana para você. Já voltamos com o AgroRecord. E a produção de sorgo em grãos aqui em Goiás foi estimada em mais de um milhão de toneladas em 2019. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número é de 12%, 12% maior que a produção registrada em 2018. Segundo o IBGE, Goiás se confirma como o maior produtor de sorgo do Brasil. A produção aqui do estado representa 42% do total produzido em todo o país. E, falando nisso, a chuva deste ano favoreceu as plantações de sorgo em Goiás. Esse tipo de cereal aqui no Brasil é destinado à produção de ração animal. O agricultor goiano que optou por essa lavoura está satisfeito com o resultado. Quem vai mostrar para a gente é o Douglas Branquinha. O Ivan plantou 160 hectares de sorgo nesta safra. Ano passado tinha plantado 400 hectares. Ele resolveu dividir a lavoura com o plantio também de girassol. É que existia uma preocupação com o preço do cereal no mercado. Mas como o tempo ajudou este ano, ele está otimista com a colheita. Foi até uma surpresa que a gente esperava que cortasse mais cedo a chuva, né? E mesmo assim, a gente arriscou um pouco fora da janela. E com essa chuva que veio, acabou acertando, né? Porque seria talvez uma cultura que iria produzir menos. Mas com o histórico da chuva que teve, nós estamos com plenas condições de produção. O sorgo é o quinto cereal mais importante do mundo. Atrás do trigo, arroz, milho e cevada. Em outros países, é usado também na alimentação humana. Aqui no Brasil, não. Ele é utilizado para a fabricação de ração animal. É um cereal de produção bem mais barata que o milho e de produtividade parecida. Por isso, é uma cultura bem interessante para o produtor rural. Produz bem com relativa facilidade e baixo custo. Muito, muito bom para a região, tranquilo. É uma cultura tropical, resistente, de fácil manejo e muito bem adaptada ao nosso clima. Aqui dá para a gente ver bem a formação da planta do sorgo. Sai aqui, essa planta aqui está mais novinha. Ela vai sair por dentro aqui do caule, vai subir. Essa aqui já está no estágio mais avançado. Vê que ela é coberta, ela é vestida mais ou menos igual o milho. Só aqui na estrutura onde vão as sementes que é diferente. E aqui, já está no estágio bem avançado. Aqui a planta não passa desse tamanho aqui. Ela só vai se formar melhor aqui. O que se colhe do sorgo, as sementes, está bem aqui nessa estrutura. Que já está bem formada. No caso, essa lavoura aqui vai ser colhida ali em meados de julho. O plantio normal, com semeadeira normal, tratos culturais relativamente pouco, passa herbicida, controle de lagarta e geralmente a gente faz um ou dois fungicidas. Esse ano eu fiz só um. E a cultura está limpa e é uma cultura muito tranquila de trabalhar. Influenciado pela soja e o milho, o preço de mercado do sorgo também tende a ficar bom. O Brasil deverá ter 650 mil hectares de área plantada neste ano. A estimativa de colheita é de mais de 2 milhões de toneladas no país. O mercado geralmente é granjas de suínos, aves, confinamento, fábricas de ração. A saída é bastante tranquila, vende bastante tranquila, sem problemas. Gente, mas dá gosto mostrar os nossos produtores aqui, né? Que beleza essa lavoura dele de sorgo, né? Está bonito demais. Agora deixa eu te mostrar uma outra coisa que chegou para a gente aqui. O técnico agrícola Claudio Barbosa da Silva recebeu um vídeo e enviou para a gente. É uma dica para saber se o ovo está choco ou não. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Se o ovo estiver bom, ele acende. E se o ovo estiver podre, ele não acende, ele não passa luz por ele. Olha só. A lanterna continua ligada, mas o ovo não acende. E o ovo bom, acende. Interessante. Gostei dessa. Interessantíssimo, viu, Claudio? Gostei. Gostei da dica. Resumindo, ovo aceso, ovo bom. Ovo que não acende, está ruim, está choco. O Claudio, gente, mora aqui na capital, lá no setor Goiânia 2. Ele disse que fez esse teste, que deu certo. Que bacana, boa dica. Olha que eu gosto de cozinhar, vou fazer isso. Porque um ovo choco, gente, meu Deus do céu, é dor de cabeça. E você que está assistindo a gente, pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube. youtube.com.br Record TV Goiás. Aproveite e se inscreva. E você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. Gente, uma família de morrinhos inovou com a produção de polpas de frutas em uma das principais regiões produtoras de leite aqui do estado, né? Todo mundo trabalhando com leite e eles resolveram fazer diferente. Todo o processo é feito na propriedade da família. Lá eles plantam e processam as frutas. Também são eles que comercializam e entregam as polpas. Eles garantem que não se arrependem de terem mudado de ramo. E é lógico que eu fui lá para conferir e vou mostrar para você agora. O trabalho da dona Carmen aqui é facilitar a vida das pessoas. Se você quer um suco de maracujá, por exemplo, não tem mais aquele trabalho de ir lá, tirar semente, coar, tudo isso não. A dona Carmen já faz isso e entrega prontinho. A gente está aqui agora onde começa todo o trabalho dela. A gente está aqui numa lavoura de maracujá, que é a principal fruta que a senhora usa para fazer as polpas, né, dona Carmen? Isso, maracujá é a principal fruta e a polpa mais vendida é a de maracujá. E a que fica mais fresca quando a gente faz um suco em casa, né? Mais fresca, isso. Como é que é produzir frutas para fazer polpas aqui em Goiás? A gente planta as mudas, né, que a gente já pega as mudas prontas. Outra hora a gente compra a semente e faz as mudas. Aí a gente planta, vem cultivando. O maracujá a gente leva cerca de oito meses para começar a colher, né? Aí a gente começa a colher, depois leva para a indústria e aí começa o processo, né? Vai lavar, vai cortar, vai despoupar e vai envazar, né? Mas não tem só maracujá aqui não, né, dona Carmen? Não, a gente tem... O que mais que a gente tem aqui? A gente tem acerola, a gente tem limão, laranja, mamão, tem cajá. E assim, a gente tem os colegas, né, produtores também que fornecem para a gente abacaxi, goiaba, né? Quando a senhora precisa, a senhora também compra de outras pessoas. É isso, quando precisa a gente compra. E tem parceria também, né, porque são produtores da cooperativa que entrega a fruta e a gente processa e já entrega a polpa pronta, né? Mas não é simplesmente plantar um pé de mamão para produzir a polpa, não. Tem que estudar um pouquinho mais, olhar o mercado e ver qual espécie que se adapta melhor também, né? Que variedade é essa aqui, dona Carmen? É o Formosa Bela Nova. Por que a senhora escolheu esse? Porque ele é uma variedade mais resistente a doenças, né, e ele é mais precoce. Ele começa a colher ele bem debaixo do pé. Como é que é na hora de manusear isso, de fazer essa... é despoupar, né, que a senhora fala? Isso. Depois que a gente colhe e leva, ele passa pelo processo de lavagem, né, aí a gente corta, descasca, tira a semente e leva para a despoupadeira. E depois a gente faz o embasamento. Como é que as pessoas usam isso aqui lá na casa delas? O mamão, eles usam muito na vitamina de mamão e na mistura com outro suco. Tipo acerola com mamão, maracujá com mamão, laranja com mamão. E teve alguma coisa de muito diferente que já contaram para a senhora que estão fazendo com as polpas por aí? É, hoje, ontem mesmo eu aprendi o maracujá com mamão e fiz... Experimentou? Experimentei. Gostoso? Gostoso. Só que a dona Carmen, gente, hoje ela está dando uma aula para a gente sobre essa questão das frutas, das polpas das frutas, mas não foi sempre assim, não. Teve uma época mais difícil, né, dona Carmen? Quando foi a época do leite, né? A gente está numa região leiteira, né? Por que a senhora foi nessa contramão aí? Porque na época que a gente mexia com leite, o leite estava bom de preço, o gado nosso era tudo gado bom, tratado no coxo. E o leite caiu lá embaixo em agosto, tratando vaca, aí o prejuízo nosso foi muito grande. Aí a gente até ficou com muita dívida. Aí a gente falou, vamos largar de mão do leite. E também porque a gente tirava leite cedo, leite de tarde, tratava vaca, a gente não tinha dia de descanso, né? Aí a gente partiu para as frutas e para a hortaliça. E como é que começou essa história da senhora com as polpas de fruta? A história das polpas de fruta foi o seguinte, eu comecei a vender a fruta nas escolas, né? Aí ficava muito difícil para as merendeiras cortar as frutas e fazer a polpa fazer o suco. Aí pediram para a gente fazer. E a gente começou, e uma funcionária que queria e outra que queria. Aí a gente trabalhou, acho que não foi muito tempo dessa forma, não. Aí já não tem que ter registro no mapa. Aí que a gente chamou a Almeiro, da Imatera, ela veio e falou, não, não põe um tijolo sem saber o trem certo. Zé, como é que é atender a dona Carmen aqui? Já que ela tem uma variedade muito grande aqui de frutas, de verduras, de legumes e tudo. E ela entrega para escolas, ela faz essas polpas de frutas. É um trabalho mais delicado, né? Ela fica muito dependente de vocês, do trabalho da Imatera, né? A gente não consegue atender todo o município com qualidade. Então a gente escolheu algumas propriedades para a gente fazer um trabalho, assim, mais... Com trabalho de assistência técnica mais intensivo, com maior qualidade. No caso da dona Carmen aqui, as visitas têm que ser mais frequentes? É um trabalho mais intenso por causa da agroindústria dela também? Sim. Toda semana a Imatera está presente aqui, se faz presente. Eu na área técnica, né? E a colega na área social. E a gente faz um trabalho mais intensificado nessa propriedade. E a dona Carmen é muito dedicada? Ela é curiosa ou não? Ela é bastante curiosa, pesquisa muito na internet, tanto ela quanto o marido dela e os filhos, né? Então a gente tem que também estudar muito para poder estar acompanhando juntamente os processos tecnológicos que vão sempre estar aprimorando, né? O Kenia, como é que é o papel da cooperativa na vida de produtores como a dona Carmen? Que apoio que a cooperativa dá? A cooperativa, ela vem dar o suporte, tanto na assistência quanto na comercialização. Ela vem para buscar os caminhos, né? Dar condições para essa comercialização que vem junto aos programas de governo, com o PNAE, as licitações. A gente busca as licitações e participa dessa chamada pública, para dar a oportunidade aos produtores de estar comercializando essa produção para merenda escolar, as entidades. Dona Carmen, esse processo aqui de extração da polpa da fruta manual, ele garante mais qualidade para a senhora, né? Garante, garante que aqui a gente tira só a semente mesmo, não vai casca, né? E é só as frutas de primeira qualidade. Dona Carmen, depois de tirar a polpa da fruta, que processo é esse agora? Agora a gente vai passar na despolpadeira. É a despolpadeira? É, despolpadeira. Essa máquina veio para facilitar a vida da senhora? Veio, mas está pequena, vai ter que comprar outra. Depois de todo um processo, a polpa da fruta vem parar aqui, ó, nessa embalagem. Desse tamanhinho aqui que vai para o supermercado, né, Dona Carmen? Isso. E esse aí que está na mão da senhora, que vai para as escolas. Para as escolas. Gente, vocês estão entendendo o perfume que está aqui dentro dessa sala? Está tudo bem organizadinho, branquinho, dentro das regras, né? A Dona Carmen teve que se adequar para poder fazer esse trabalho aqui. E a gente não encontrou só a polpa de maracujá, não. Aqui tem abacaxi com hortelã, que é uma delícia, né? Que eu acho que só deve vender bastante também, né? É, deve vender bastante. Aqui goiaba. Aqui abacaxi. E esse aqui que está parecendo chocolate é tamarindo. Tamarindo. Desses aqui, qual é o mais comercial, além do maracujá? Depois vem o abacaxi, o tamarindo e a goiaba. Qual que é a expectativa da senhora aí pelos próximos dois anos, pelo menos? Como é que a senhora imagina estar com a empresa da senhora daqui a dois anos? Eu agora vou comprar uma instaladora automática, né? Enquanto eu faço 800 por dia dessa, ela vai fazer 2 mil por hora de polpa de fruta. Hoje a gente está fazendo em torno de 2.500 até 3.000 quilos por mês. E esse mercado da senhora tem muito concorrente, não? Tem bastante. Bastante, bastante concorrente. Da região mesmo. Da região. Ainda assim, ainda é melhor que o leite? Ainda é melhor. Para a senhora? É? Bem melhor. Como é que está o preço da polpa hoje no mercado? Hoje eu estou vendendo a polpa de maracujá, ela está saindo em torno de 18 reais o quilo, né? É um bom preço? É um bom preço. E a azul tem em torno de 13 reais. Tal do maracujá, né? A gente vê assim o trabalho das pessoas e vê que elas estão se mexendo. Se não deu certo com o leite, vai tentar com as frutas. E se não der com as frutas, essa daí é guerreira, viu gente? Vai fazer outra coisa. Eu te espero no próximo Agro Recorte. Desejo uma excelente semana. Bom final de semana. Beijo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri